No final de junho, o Brasil liberou a produção e a venda de três inibidores de apetite que estavam proibidos desde 2011. A decisão veio depois de quase seis anos de tramitação de um projeto de lei, alvo de lobby de associações médicas e da indústria farmacêutica. O Congresso ouviu a chiadeira e aprovou o texto, que a presidência sancionou. Aí você pode perguntar, e a Anvisa não entra nessa história? Não é ela que permite e regula a venda de remédios no país? Como funciona esse processo, afinal? A gente explica. Em teoria, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, precisa aprovar a venda de um remédio ou a distribuição dele. E antes disso, ele tem que percorrer um longo caminho. Alguns levam até dez anos. Primeiro vem a fase pré-clínica. Frases, não. Fases, fases. São testes feitos em animais que servem pra checar se a droga é tóxica ou não. Se ficar tudo bem com os bichinhos, ela passa a ser testada em humanos saudáveis. Isso tudo é só pra certificar que o consumo é seguro. Fase seguinte... Na fase seguinte, aí sim a pesquisa vê se a substância tem chance de funcionar em pequenos grupos de voluntários. Só na última fase, com milhares de pessoas, que os cientistas avaliam se o remédio trata mesmo a doença. Então é o seguinte, primeiro eles veem se não vai matar ninguém, depois se vai funcionar um pouquinho, e depois se realmente vai curar a doença que ele foi criado. Essas pesquisas passam por aprovações de instâncias éticas e técnicas e são acompanhadas pela Anvisa. Depois que os testes comprovarem que o remédio funciona, aí sim os fabricantes recebem a licença pra produzir e pra vender. E mesmo quando o remédio já tá sendo vendido, testes acompanham os resultados. Foi por não constatar a eficácia dos três emagrecedores que a Anvisa parou com a bagunça e proibiu a venda deles em 2011. Só que, vez ou outra, o Congresso dá um jeitinho, dribla as regras e decide sozinho liberar a venda de remédios. Foi o que aconteceu com a fosfoetanolamina, a pílula do câncer. Em 2016, só depois de a então presidente Dilma sancionar a lei liberando o remédio, que os cientistas começaram a fazer os primeiros testes pra valer. Em oito meses, o Instituto do Câncer de São Paulo suspendeu os principais estudos porque não viu o resultado no uso da substância. Nessa queda de braço, a Anvisa sustenta que decisões do Congresso como essa são inconstitucionais. No caso da pílula do câncer, o STF decidiu mais ou menos por esse lado, proibindo o remedinho por seis votos a quatro. As associações médicas reconhecem que usar o Congresso talvez não seja o caminho ideal. Ainda assim, no caso dos emagrecedores, elas dizem que o erro maior foi da Anvisa. Isso porque a agência limitou os tratamentos pra obesidade. Enquanto esse assunto não se resolve, a Anvisa já se posicionou dizendo que vai barrar a importação desses três emagrecedores. E você, acha que o Congresso tá certo em agir assim? Curta, comente e compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Come in love, keep it, come in love, don't stop it now, stop it now, stop it now.